Eita, a metralha dos bairros, só mandelão. DJ mimo que convoca e tu não vai se esquecer. Já tô ligado, tu não vale nada, mas eu vou entrar novamente. Tu não fala comigo, eu não falo contigo, e nosso lance fica entre a gente. Quem te conhece não sabe, que eu acabo com a tua aparência. Não precisa ser esplanado, só ousar inteligência. Come up to the South California 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 Dreaming On such a winter's day DJ Mimo que convoca e tu não vai se esquecer Já tô ligado, tu não vale nada, mas eu vou entrar novamente Tu não fala comigo, eu não falo contigo E nosso lance fica entre a gente Quem te conhece não sabe que eu acabo com a tua carência Não precisa ser esplanado, só usar inteligência Toma o peruca na violenta, no pique é do sol O bico do céu Toma o peruca na violenta, no pique é do sol Tchau, tchau.